Bota essa bola no chão aí o Neto, recebeu, bateu para o gol de Jaraguá, Neto, abre a contagem em favor do time da casa, explode a arena Jaraguá, é o primeiro gol, e um gol que já dá outra cara para o jogo, jogadinha combinada, bola pisada pelo Ek, o Neto com uma canhota precisa de mais, mas acho que pode ter um pouquinho mais de, vamos lá, olha a bola por dentro, opa, tem o contato, olha o toque de cabeça, gol de Jaraguá, Joy, empurra de cabeça para o fundo do gol, bola ligada no Thiago, direto lá na ala esquerda, tem dividido o bigode, saiu mal, não deu em bola, acertou o adversário, que conseguiu o passe, aí o Joy estava lá, dentro da área, esperando ela chegar, no meio de dois marcadores, ele só cutuca para o fundo da rede, mais uma posse de bola para a Joaçaba, está aí o Deivão, tocou, Vico, invadiu, bateu, gol de Joaçaba, Vico! Há um pouco mais de sete minutos para o final do jogo, Vico guarda essa bola no cantinho direito, um biquinho lindo no canto, não deu para o Thiago, e agora, prepare-se, acomode-se, o jogo vai virar, vai cruzar do chute, olha a sobra, o Thiago vai bater para o gol vazio! Gol! Gol! Gol de Jaraguá! Aparece bem na defesa, e agora aparece bem para o ataque, para a oportunidade, se o gol está vazio, ele está com a bola sob seu controle, bota no chão e de bate pronto, empurra para o fundo das redes, aló, prorrogação! Gol! Reserva um lugarzinho para a gente, 3x1! Se manda a Joaçaba, passe na frente, o cruzamento, olha o gol! Gol! Andrei! É gol de Joaçaba! 3x2! Tem um aplauso, tem a comemoração, mas eles ainda precisam de um gol mais, a posse de bola é de Jaraguá, quinto gol, vamos ver de novo, cruzamento, você vê que essa bola vai passando devagarzinho, o Vico faz o bloqueio ali, impede o corte, olha só! Lá vem o Eka, bateu! Gol! Gol de Jaraguá! Eka! Cobrando o tiro livre, ai, passou embaixo das pernas do bigode, ele mudou a estratégia, não se adiantou, ficou em cima da linha, escolheu o canto, e ai, a bola foi cruel com ele.